Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer o passo a passo desse lindo tapete feito com retalho de tecido. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei a medida de 15 cm por 15 cm em três cores diferentes. Separo dois tecidos com cores diferentes. Um deles, dobro ao meio no formato de um triângulo, vinco na dobra. Pra vocês conseguirem visualizarem no vídeo, faço a marcação com giz no vinco do tecido. Posiciono direito com direito dos tecidos, rente na lateral. Costuro com a distância de um pé de máquina da marcação em cada uma das laterais. Faço um pequeno retrocesso no começo e também no final. Agora, é só cortar na marcação. Que já está pronto o seu tecido. Pra facilitar na hora de aplicar na peça, passa no ferro de passar roupa. Pra produzir esse tapete, eu cortei em uma estampa quatro vezes o retalho e nas outras duas estampas, duas vezes. Antes de unir os pares, faço o formato que vai ficar esse tapete. É como se fosse uma seta. Todas as estampas vão ficar no mesmo formato. E de dois em dois, direito com direito, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Esse tapete eu vou usar uma base que eu já tinha cortada. Na medida de 50 centímetros por 40, mas você pode fazer o tapete padrão na medida de 60 por 50, que também é o mesmo processo. Dobro a base ao meio, vinco na dobra do tecido pra ficar bem marcadinho. E sob o vinco do tecido, posiciono a costura do meio da primeira parte, alfineto pra não sair do lugar. Tomando bastante cuidado pra ficar a costura sob o vinco. Eu acabei trocando o tecido com detalhe marrom pelo tecido com detalhe verde, que é pra fazer a mesma imagem que eu fiz na hora de unir os bloquinhos. Dou continuidade no desenho, posiciono direito com direito, rente na lateral, costura sob o vinco e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, viro o tecido com o lado direito virado para o lado de cima. Deixo a costura sob o vinco. Dou uma leve vincadinha na costura que acabou de fazer pra poder ficar certinho. E alfineto pra não sair do lugar. Posiciono o próximo tecido, sempre dando continuidade à imagem. Direito com direito, rente na lateral, costura sobre costura. Pra facilitar na hora de passar a costura no centro, é sempre bom separar o excesso de costura e vincar. Faço esse processo até pregar todas as partes. Para dar acabamento nas laterais, cortei duas tiras na medida de 50 cm por 10 cm. Cada tira, prego em uma das laterais do tapete. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo. Rente na lateral do tecido decorado. E costuro com a distância de um pé de máquina. Faço o mesmo do outro lado. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima. Vinca a costura que acabou de fazer e alfineta para o tecido ficar certinho e não sair do lugar. Para dar acabamento nas laterais, cortei tiras com 5 cm de largura cada. Com o lado avesso da peça virada para o lado de cima, posiciono a tira, rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo pregando pelas laterais maiores, que são as laterais com 50 cm de largura. Quando terminar, vira a peça com o lado direito virado para o lado de cima. Dobra aproximadamente 0,5 cm da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costura. Vou dobrando e costurando. E faço o mesmo na outra lateral. Olha só como fica lindo esse acabamento. Para dar acabamento nas laterais menores, com o lado avesso virado para o lado de cima, posiciono a tira, rente na lateral, deixo aproximadamente 2 cm a mais da tira em cada lateral. E esse excesso dobra para o lado de baixo da peça. Costura. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima. As laterais já ficam com o acabamento da dobra do tecido. Dobra aproximadamente 0,5 cm da lateral da tira, sob a costura. E costura. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. E para finalizar a peça, faz o mesmo do outro lado. Deu um tempo. E a掉ada da tira. Não, porque, assim, a tira boa parte. E a tira boa parte. E a tira boa parte. E a tira boa parte do outro lado. E ficou assim o nosso tapete Olha só que lindo Diferente Super fácil pra você fazer E reaproveitar os seus retalhos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Um beijão e até o próximo vídeo